Tire seus olhos aos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim com um adeus, me deixou esse medo de amar Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente esquece e se sente e acaba por vir arrasando Não olha assim não, você é linda demais É tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não, porque até sou capaz de atender Eu esqueci o meu coração e só diz que te dei Tire seus olhos aos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim com um adeus, me deixei esse medo de amar Eu amei uma vez e senti a força de uma paixão A gente esquece e se entrega demais e acaba por vir arrasando Não olha assim não Não olha assim não